O Ministério da Saúde ativou a sala de situação para o combate ao sarampo no país. Atualmente, Rio, São Paulo e Amapá registram surto da doença. O repórter Glauco de Queiroz tem mais informações ao vivo pra gente. Oi, Glauco, bom dia. Olá, Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. Olha, o objetivo dessa sala é definir e também implementar estratégias para interromper a circulação do vírus do sarampo. E eliminá-lo no país, além de monitorar os casos. A sala é coordenada pela equipe do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde, que vai atuar em parceria com os estados e municípios. Nesse sentido, uma das prioridades é a vacinação. Por isso, na última segunda-feira, foi lançada em todo o país a campanha nacional de multivacinação, que vai até o dia 9 de setembro. Mais de 40 mil postos de vacinação estão abertos em todo o país. E a ideia é recuperar a cobertura vacinal daqueles que deixaram de tomar alguma das 18 vacinas disponíveis no calendário nacional. Entre elas está a tríplice viral, que protege exatamente contra o sarampo. O foco da campanha são as crianças e adolescentes menores de 15 anos. Renata. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. Só isso.